Conheci uma mulher Me fiz de alfaiate só pra tirar as medidas Mas na lagura o meu metro rebentou Começou a história doce como um megaçu Ai que presente que Deus ofereceu-me Beijo já não é beijo, amore do amore Chegou a hora de conhecer a família Mas quando cheguei lá já ouvi a Zarié Tinha o cara bem trincada Primo mozumbusticado Mas eu só quero levar a minha mulher Emanuel, te mou boda na banda 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 Minha família está feliz Por conseguir essa mulher Mulher bem respeitosa Carinhosa e cuidadosa Emanuel, te mou boda na banda Emanuel, te mou boda na banda Emanuel, te mou boda na banda Fashion, te mou boda na banda Outro Na escola tá lá, na igreja tá lá, na lava tá lá Obrigado, 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 obrigado Tem muito boa na banda Tem muito boa, tem muito boa, que cabra de madama do Tem muito boa, tem muito boa na banda Olha o brinde, vai cabra de maigranca piso Tem muito boa, tem muito boa na banda Alegria tá lá, na igreja tá lá Tem muito boa, tem muito boa na banda Olha, olha, olha Emenda, 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 emenda por sol Emenda, 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 emenda por sol Alegria tá lá, na igreja tá lá Alegria tá lá, na igreja tá lá E aí Alegria tá lá, na igreja tá lá Alegria tá lá Alegria tá lá